Os olhos do Rafael estão atentos às imagens registradas pelo drone. Ele é técnico da Enel. Além dele, outros oito funcionários foram treinados para operar cinco drones como esse. Desde o ano passado, um helicóptero já é usado para esse serviço. Mas com os drones, dá até para fazer uma transmissão ao vivo para identificar e resolver o problema na hora. Isso é muito mais útil na área rural. Porque quando a gente tem um defeito na área rural, a gente se depara muitas vezes com um problema de acesso. Às vezes a fazenda está fechada, a porteira. Às vezes a gente tem uma dificuldade de que o carro siga, não tem pista, não tem trilha. Então, uma vez com esse aparelho, o nosso técnico consegue identificar aquele problema, receber essa imagem online no aparelho de controle e, ao mesmo tempo, ele faz contato com o centro de operação dizendo qual foi o defeito e o que tem que ser feito para poder fazer a correção daquela anomalia. Além da câmera de alta definição, esse drone também tem uma tecnologia chamada de termovisão. Com ela, os técnicos conseguem detectar qualquer problema na rede elétrica através da temperatura. Olha só como a termovisão registra os movimentos. Tudo através do calor. Os testes com os aparelhos foram feitos em Goiânia. Mas a primeira cidade a receber o serviço vai ser a Nápoles. Nós escolhemos uma regional próxima, que possua uma região rural, para a gente expandir esses testes. Depois de Anápolis, o serviço de manutenção com drones será realizado em Pirinópolis, Goianésia, Cocalzinho, Campo Limpo de Goiás, Formosa e Cachoeira Alta. Até o final de agosto, devem ser inspecionados 1.100 quilômetros de redes de média tensão e 120 quilômetros de alta tensão nessas cidades. A Enel faz um alerta. Operar drones perto da rede elétrica é perigoso. Só quem foi treinado e tem autorização pode fazer isso. A população tem que ter muito cuidado com isso. Existe um limite de distância de segurança da rede. O técnico é habilitado para fazer isso. Nós temos as autorizações para fazer esses voos. Então, não é para qualquer morador estar se aventurando, não. Porque pode gerar tanto um dano no aparelho do morador, como também um dano na rede elétrica.